Oi gente, eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal na Mala da Mila Estou aqui no carro com minha mamis, fala oi mamis Bom, o vídeo de hoje é tipo um assunto um pouquinho diferente né mãe Porque é um assunto muito sério que está acontecendo Já teve esse assunto há um tempo atrás e agora está voltando de novo E o que é? É a gripe H1N1 Chegou aqui em Brasília e teve um caso de um aluno lá na minha escola Então todo mundo queria se vacinar e a escola já aproveitou e contratou uma clínica especializada Ah, esqueci de falar que eu acabei de sair do meu curso de inglês, o Brasas E que é muito legal, eu faço toda terça e quinta Mas é isso, bora para a escola, bora se vacinar Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa a notificação do sininho E coloque aqui nos comentários se vocês já tomaram essa vacina da H1N1 Chegamos aqui na minha escola E é isso, pera aí gente Então mãe, eu estou com medo mãe Você está com medo? Do que? Do que? É só uma agulhinha É só uma agulhinha assim, não é bem? Estou com muito medo, eu sou a próxima Está chegando Não sei, não me lembro Mãe, você vai primeiro? Não, eu não vou, é só você Eu ia vacinar também, mas parece que não pode Ah, porque não deve ter vacina suficiente para as mães, mas... Vai chorar a milha? Não 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 Tem mais duas pessoas na minha frente, depois sou eu Já está aqui na sala da vacinação Já estou aqui na sala da vacinação Não tem mais uma alça da vacina Não tem mais uma alça da vacina Ainda não... Não muda não Não dá não Dói? Beleza Peraí, tá? Tô Você precisa dar esse cartãozinho aqui? Põe a mãozinha A mãozinha é a mãozinha maior do que o seu pézinho Eu também, mãe Eu tô passando mal, tu consegue? Eu vou desmaiar, mãe Tem que ser no braço esquerdo É porque eu vou tomar no braço esquerdo Porque a moça falou que fica dolorido E como eu escrevo com o direito, então eu vou com o esquerdo É a pedra O Anny, se você quiser tirar o boneiro ali não? Você não acha melhor? Peraí 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 Tô calma Rapidão Tu tá calma? Não Não? Não, peraí Rapidinho Rapidinho Vai doer pra colocar a agulha? É, vai porque pica Peraí Dá uma picadinha Não pode demorar Senão dói porque ela esquenta Tá rapidão Isso Vai Pronto Pronto Ai, ai, ai Oxe, como assim? Como assim? Nem doeu? Não doeu? Só um pouquinho Gente, não dói Eu vi nessa cara de dor Mas, tipo, não dói É porque eu achei que doeu, assim, entendeu? Porque um monte de gente Nossa, dói, dói, dói Fica com pressão, sei lá Mas eu não senti nada, ó Onde, boss? O que fica doendo É quando você mexe assim o braço Dói bastante Bateando isso Agora dói quando você mexe o braço Tá doendo? Um pouco Quando mexe o braço Mas é super de boss Peraí Já falo com vocês Aqui dentro do carro Rapidão Pronto Entrei Tá Então é assim Pra quem tiver curioso em saber Como que é A vacina é muito de boss Eu tava com medo Porque todo mundo tava Um monte de gente Falava, tipo assim Que não doía pra Pra enfiar a agulha Mas depois você sentia, tipo Uma pressão, sei lá Mas eu não senti nada Mãe, nada E o menino que tomou vacina Antes de você Chorou pra caramba Ficou desesperada E ele tava tipo Um monte de boas Antes de entrar Entendeu? Mas assim Quando eu mexo assim o braço Pra arrumar o cabelo Pra ligar ali a luz Como fiz agora Aí dói 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 bastante mesmo Mas é de boas Não é uma dor Insuportável Enfim, mas é isso Mãe Vai com fé Porque não dói não Ixi, agora acho que Nem vai dar mais Pra gente comprar A roupinha da Lili É verdade Eu acho que o pet Já fechou Vamos passar lá, né Se tiver aberto A gente compra A gente acabou de passar Aqui em frente ao pet E tava fechado Então Como a gente ficou Três horas Lá pra eu tomar a vacina Então Acabou fechando E é isso É... Não vai dar pra gente Comprar a roupinha da Lili E hoje, né Agora a gente tem que ir pra casa Tem que fazer uns trabalhos Pra entregar amanhã E vai ser super puxado Então é isso Já já Converso mais com vocês Lá em casa Oi, gente Eu já tô aqui em Recife Na verdade Em Porto de Galhinhos Aqui no Bangalô Hoje tá um dia Super bonito aqui Com muito sol E... Vim aqui terminar o vídeo Da vacinação Porque eu não consegui Terminar pra vocês Quando cheguei em casa Eu tava muito cansada Tive que fazer vários trabalhos E aí Eu não consegui terminar o vídeo Pra vocês Tava morrida Quando cheguei em casa Só terminei de fazer alguns trabalhos Fui pra cama dormir Então desculpem por eu não ter terminado E... Ah, eu tenho uma coisa importante Pra falar pra vocês Tô gravando vlogs Aqui em Porto de Galinhas Vocês tão me perguntando muito E eu tô gravando É... Tá ficando muito legal Hoje já é o meu terceiro dia Aqui E a próxima semana todinha Vai ser só desses vlogs Que eu tô gravando aqui Então semana que vem Não vai ter acontecido comigo Mas essa semana tem Na sexta-feira E quarta-feira Dessa semana É o Mila Responde Que vocês deixaram perguntas Pra mim no Facebook E no Instagram Mas semana que vem Semana todinha de vlog Então deixa muito like Nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa a notificação do sininho E não esquece que quando chegar Nos 200 mil inscritos Eu vou cortar 30cm do meu cabelo Então já compartilho meu canal Pra todo mundo Então Um beijo pra todos vocês Tchau Fui